A Record TV Goiás hoje vai mostrar a história de um pai de família. Enquanto é final de ano e todo mundo sonha em ganhar isso, realizar grandes conquistas ou ganhar presentes, por exemplo, o que ele ligou pra gente e pediu é o que você nem pode imaginar. Ele pediu pra TV Record ajudá-lo a conseguir um trabalho, porque ele é um pai de família e precisa sustentar essa família. Mas o que a gente nem imaginava é que chegando aqui, o que a gente descobriu? Que a primeira pessoa a estender as mãos pra ele é um jardineiro que mora sozinho e que também veio do norte do país. E aqui a gente encontrou bem a placa, ó, dos serviços que ele presta. Agora a gente vai entrar pra conhecer essa família que passou o Natal com cinco filhos, sem brinquedo e sem presentes. Agora já imaginou quantas coisas essa família precisa? De comida, por exemplo? Mas o que o seu carro pediu pra gente foi um trabalho e a gente vai conhecer essa família agora. E eles estão morando aqui, nessa garagem. Aqui na rede, ó, tem um bebezinho. Esse é o caçulinha da turma, ó. Tem nove meses. Oi! É assim que a gente foi recebido, ó. Com esse rostinho. Que nem imagina, né, o sufoco que os pais estão passando, o sufoco que o pai tá passando aqui, ó. A gente vê onde tá guardado algumas ferramentas, que é a do rapaz que mora aqui, que tá ajudando eles. Junto com as roupas deles. Que são as coisas que eles trouxeram lá do Pará pra viver aqui. Isso aqui é uma garagem, gente. Então as noites e os dias são passados aqui, né, Carlos? Isso é aqui. Aqui a gente dorme, passa o dia com a criançada aqui e sobrevive, né. O que você resolveu procurar a Record? Olha, o entanto que eu procurei a Record é mais por causa de um emprego, né. Porque bens materiais pra mim não valem nada. O que vale pra mim é essa família aí que eu tenho, essas crianças aí, pra poder sustentá-los, né. Porque se não for eles, não existe vida pra mim, não. Essa é a sua família? Essa é a minha família. É, porém, quando eu vim pra Capagoiânia a primeira vez em março, ele nasceu dia 21. Eu saí de lá dia 20. Ele nasceu dia 21. Eu só fui vê-lo, ele, esse menorzinho aqui, quando eu cheguei em agosto lá. Que eu fui conhecer ele. Quando ele saiu da barriga, eu não conheci logo diretamente ele. Não fui pro posto médico aí, não fui pro hospital com ela, nada. Só vim conhecer ele e quando eu cheguei no Pará de novo. Quando eu vim, vim buscar os quatro, mais ele, com ela junto. Carlos, por que você resolveu sair do Pará, trazer da sua família toda, vir aqui pra Goiás assim, de uma vez? É porque assim, a gente procura emprego no estado do Pará, em Belém do Pará principalmente, a gente é meio assim, excluído. A gente não consegue nada, a gente tenta, 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 passa meses e meses, só promessas, a gente nunca consegue nada. Agora eu vou sentar aqui junto com essa turma, bonita. Pode sentar aqui do seu ladinho? A tia pode sentar aqui? Muito bom conhecer vocês, viu? Gostei do cabelo, rapaz. Lindo. Cortou o cabelo. Agora uma coisa eu quero saber, mãe. A gente já passou pelo Natal, agora tá no fim de ano. Como é que foi o Natal de vocês? Não, até eu fui um pouco triste. Tem várias pessoas que estão assistindo a Record agora, que estão dispostas a ajudar você com a sua família e tem inclusive um trabalho pra oferecer pra você. Porque sabe, através da Record, da sua luta como pai de família. E já imaginou se fosse com você, a sua família inteira assim, morando numa garagem, emprestada, com as coisas colocadas numa mala, no chão. E ver uma criancinha dessas aqui, ó, de nove meses, coisa mais linda, gente. Que dorme a noite toda com a mãe numa rede, porque não tem cama, gente. O lugar onde eles dormem é aqui, ó, nesse sofá e nessa rede. É assim que vocês têm vivido, né? É, quando a gente chegou aqui, era só a rede e o sofá. Aí os três dormiam no chão. Aí ele não tinha recurso pra não dar um colchão, aí veio um amigo que mora aqui próximo, o Claudio. Aí, de repente, o Claudio chegou aí com um colchãozinho aí, dá pra dormir aí, Jefferson aí. E tal, e coloquei aqui no chão aí, dorme os três num colchãozinho, assim, meio na costa deles aí. Estava reclamando muito. E a gente vê que existe a solidariedade de verdade, né? A casa dele é humilde, ele trabalha no braço todos os dias, mas ele resolveu ajudar o Carlos com a família, né, índio? Posso te chamar de índio, né? Você trabalha com o quê? Jardinagem. Aqui em Goiânia, Jardinagem, já tem uns três a quatro anos. Como é que você achou o Carlos e a família dele? Eu vi ele aqui num gaipão há uns quatro, cinco meses atrás, né? Aqui no São Francisco, perto de um monte de sinais aqui, no hospital. Aí nós fomos uma amiga, e de lá ele viajou pro Pará pra buscar a família, e de repente, quando foi no Natal, ele falou assim, ô índio, você pode me dar um pozo? Eu digo, posso? Você tá no Pará, como é que você quer pozo? Ele disse, não, eu já cheguei aqui agora, na tua porta. Aí quando eu olhei aquele tanto de menino aí, o Natal foi ele e os meninos. O cara pode ser pobre, porque ele já sente, ele já dói o coração, né? Imagina uma criancinha desse tamanho, dormindo no chão, praticamente no chão. Ô índio, se você tivesse que pedir pra alguém ajudar o Carlos, o que é que você diria? Eu diria que tinha que ajudar, né? Que se ele tiver um coração bom e puder ajudar, ajudar, né? Agora você vai olhar aqui, ó, dentro dessa câmera, e vai falar pras pessoas o que é que você precisa. Poxa, eu falei já, eu preciso mais de um emprego pra poder dar um apoio pra minha família. Eu só quero apoiar eles, não é a minha pessoa. Teve pessoas que falam pra gente, ah, tu tá aproveitando a tua família pra poder ganhar algo. Eu disse, não, eu não quero ganhar algo, eu quero trabalhar. Pra poder eu construir a minha vida com a minha família. Porque a gente tá vivendo da vida daquele rapaz ali. Se não fosse ele, a gente não tava aqui, ele tava na rua jogado por aí. E aí Legenda Adriana Zanotto